Bom dia meus amigos, e aí tudo na paz do nosso Deus? Por aqui tá tudo bem minha gente, então meus amigos hoje vamos ver flores, vou mostrar um pouco dessas lindezas para vocês, hoje vai ser assim um vídeo só de flores passeando um pouquinho, mostrando para vocês aqui quantos trabalhos feitos, aí vou mostrar de detalhes aqui e logo em seguida vou gravar outro vídeo mostrando as plantas que vai ser enviada hoje, então meus amigos olha que NR12 lindona, tá bem bonita, olha para vocês ver que coisa mais linda que tá de caixa, olha isso gente, muito lindona e eu não tenho enxerto dela disponível meus amigos, só quando acabar essa floração que eu vou estar pegando o pré-vendo dela né, para poder trabalhar os enxertos, olha isso que lindona, muito bonita né, então meus amigos vou avisar também né, para quem tava na espera aí né, do pré-venda que quiser entrar em contato, que tava aguardando né, eu já vou começar a estar trabalhando no pré-venda e vamos ver aqui como que tá por aqui hoje, olha essas meninas lindona, olha para vocês ver, hoje a mercadoria, hoje gente que eu vou estar enviando vai ser minha primeira para o sul gente, minha primeira é, minhas primeiras rosas que vai aí para o sul viu, vai para o frio, mais frio do que aqui ainda, olha essa negona linda gente, que coisa mais bonita, olha essa vermelha, tanto que é linda também, bem lindona, essa daqui é aquela pesadona ainda tá aqui ó, linda, linda, tá bastante florido e a gente vai ver um pouco essas lindas gente, olha essa vermelha de semente também o tanque é bonita, eu não sei se é por causa da friagem meus amigos, que elas estão queimando, essa daqui tá na recuperação coloquei na areia ó, e aí, tá com os botão né, meio queimado, mas eu vou estar aqui retirando o material dela, essa daqui é a abrir e dar o buquê gente ó, as florzinhas, como que ela vem de caixa, olha para vocês verem que lindinha e eu vou estar enxertando também nessa parte, para ela ter mais força para poder brotar, olha quem tá aqui toda aberta gente ó a shib maruco, aquela que eu comprei só para retirar material ó, e eu fiz enchendo dois lados, já tá brotando e o outro aqui tá de flor, e olha o tanque que tá lindo meus amigos ó, shib maruco perfumado, olha o tanque que essa menina é linda, deixa eu sair da frente do sol para vocês verem direito olha a outra que tá bem bonita gente, essa eu não sei a ideia dela, ah eu comprei ela como brinjela gente mas eu acho que não é brinjela não ó, ela vem dupla e tripla, bem linda, olha o tamanho das asas gente, ainda não madurou olha que lindona, essa daqui meus amigos ó, ela é tão, olha para vocês verem, tem vagezinha nova por aqui ó olha a grossura desse galho, essa daqui eu tenho que fazer enxerta ainda, não fiz ainda dela, tá cheia de vagem os bichinho que polonizou gente, nem fui eu que polonizei ó, os bichinho tá trabalhando por aqui meus amigos olha essa lindona, que coisa linda, vamos rodear aqui, tem uma branca bem bonita aqui também olha o tamanho que já tá essa vagem gente, marca assim rápido, dá para vocês verem olha que linda essas flores aqui ó, ela é uma amarela bem clarinha tem um monte de bichinho comendo poli gente, olha para vocês verem ó esses bichinho aqui ó lá ó, tá cheio lá no fundo ó eles comem o polo em tudo, olha aí para vocês eles andando faz dias que eu não polonizo, esses aqui é os comedor de polo em viu olha para vocês verem isso, tem bastante vagem por aqui, nossa Ferrari gente olha como que tá lindona, essa Ferrari é linda demais olha para vocês, deixa eu pegar ela assim, para nós ver direito ó bem lindona, olha essas bordas vermelhas linda, linda demais né meus amigos ó bem bonita as galinhas tá cantarolando gente, olha essa lindona gente eu até tenho um enxerto dessa aqui disponível meus amigos ó bem linda vagemzinha por aqui olha essa menina gente que coisa linda que tá isso aqui e ela flore muito ó uma das minhas matriz por aqui tá assim minha gente ó vou mostrar para vocês agora ó ó a quantidade de enxerto feito gente pensa no domingo minha gente, eu trabalhei até oito e tanto da noite mas nesse dia eu tava fazendo replantio, vou mostrar para vocês ali o tanto que eu replantei do outro lado hoje eu tô mostrando um pouco do nosso trabalho olha o tanto que essa aqui também é show de bola essa daqui é da minha amiga Enia e do Rio de Janeiro essa lindona aqui ó, tá reservada essas meninas aqui dela ó essa grandona aqui, tem algumas que é reservada umas que vai hoje passear né vai para o Rio Grande do Sul minha gente pois é gente, isso mesmo e tá lindão, olha a buganvilha ali, que lindeza que tá gente ó eu mostrei aquela parte ali da amarela né, da arápico olha a buganvilha gente, só foi eu fazer poda e dar um forte flor para ela ó que ela tá aqui coisa mais linda de flor bem lindona essa daqui é uma amarela, é a que eu falo de falsificada né gente que era uma que eu comprei com bridal de folha lisa é uma amarela bem bonita e a minha arápico tá aqui, gigantona essa lindona sem folha, porque agora gente ó ela cai as folhas para dar flor, tá vendo isso aqui ó pois é meus amigos, aí ó eu ponho a mão assim para vocês verem direito ó mas o solzinho tá um pouquinho forte olha isso aqui meus amigos, tem que colher ó ó, eu colhi e esqueci desse lado aqui olha para vocês verem o pé de tomate como que tá não escorou o bicho, as caixas e tudo que dá demais olha o pé de pimenta bode gente, que lindeza ó tá engrunhado mas tem pimenta, que coisa boa as covezinhas por aqui, eu colhi esses dias e vamos ver esse ladinho olha isso aqui gente, essa daqui é uma planta de semente ó e olha a quantidade de botão floral e detalhe gente, essa daqui é dobrada aí eu não quis fazer, podar ela né para poder fazer enxerto eu quero ver a flor dela então essa daqui é uma dobrada de semente olha a quantidade e pelo jeito vai ser uma buquê ó bem lindona estou curiosa para ver a floração de semente das mudinhas ó dobrada bem, muita flor olha essa aqui gente a mudinha pequena e olha que florzinha simples mais linda de bordinha roxa bem lindinha e por aqui tem uma um enxertinho dobrado só que essa daqui gente ó ela desidratou quando a gente fez a mudança ela desidratou e foi muito agora ela já está recuperando mas muitas das vezes meus amigos isso acontece, desidrata e depois ela recupera de novo é normal viu só tem que ficar de olho né quando começa a puder ser aí essa daqui não ela só desidratou mesmo outra bonitinha aqui gente michoquinha ó e de florzinha essa aqui é simples então aqui está alguns dos cavalos olha isso gente aqui os enxertos feito olha o enxerto aqui todo floridinho primeira floração as pétalas vem toda descanselada gente olha isso vou mandar a lilá aberta aqui meus amigos um enxertinho pequenininho outro enxertinho pequenininho aqui ó e cheio de flor coisinha mais linda e os brotinhos está tudo assim gente tudo brotando olha aqui já furou o plásticozinho brotando também esse aqui meus amigos ele morreu aqui ó olha pra vocês verem ó a gente tem as percas também meus amigos um lado lá pegou tá vendo olha lá o brotinho e o ladinho de cá morreu então por isso que muito das vezes né a gente faz os enxertos e as vezes um pega outro pega a gente tem que refazer depois eu corto aqui e é assim mesmo ó aqui ó esse aqui já tá com a geminha estufando aqui esse aqui desidratou aqui ó provavelmente esse aqui também não vai pegar vai expulsar aí muito das vezes a gente tem que ficar refazendo ó esses aqui ó olha pra vocês verem essa aqui é uma bridal buquê gente ó a bridal buquê geralmente ela é dona de acontecer isso aqui ó ela prudece um pedaço de um ladinho e brota no outro ó brotou dois brotos lindos aqui ó quase que morreu mas não morreu e tá lindão ó então tem algumas que faz isso e elas vai de boa essa daqui olha aqui ó já virou uma laminha aqui dentro ó uma laminha essa daqui já essa daqui já não vai pegar mais fica marrom assim tem que tirar o plástico né e tem vezes que a gente as vezes tira de uns aqui ó isso aqui já abortou tá vendo aqui eu tenho que refazer aqui também tem que refazer ó aí esse daqui gente essa aqui é enfim pensa numa plantinha difícil materialzinho bem fininho então é enfim tinha que estar bem complicado por isso que enfim é difícil gente a gente achar ó aqui também já não pegou aquela da frente também não as enfim tinha uma planta bem carinha e difícil da gente até encontrar porque os enxertos dela é terrível pra pegar e ainda o material genético é muito fininho ainda bem que eu tenho mais pra fazer enxerto porque a fileira aqui ó praticamente quase nenhum delas pegou mas olha pra vocês ver gente chega tá até bonito olha a quantidade de enxerto feito graças a Deus né então agora eu vou tá começando pegar né o pré-venda porque eu já fiz muito enxerto e investi aí também um pouco né comprei alguns cavalos que vai chegar pra mim então vou tá fazendo mais uma quantidade bem boa e aí vou tá dando uma melhorada aqui no nosso cantinho né tá fazendo mais enxerto pra ter mais quantidade né olha que lindeza que lindona então meus amigos como se diz assim os lucros delas por enquanto tá ficando pra elas é adubação é comprando né mais alguns material genético novo investindo nos cavalos e assim mesmo no início né a gente vai como se diz assim lutando pra poder melhorar nosso cantinho olha que linda essa daqui também ó bem bonita olha essa aqui como que tá a ióia o botão da ióia essa aqui é essa ióia que gente é uma escurona uma branca dobrada que já pegou uma branca neve pensa numa planta que vai ficar topo essa daqui é por futura pra venda então assim essa aqui que tá disponível gente que eu falei que é da mesma daquela lá que lindona por aqui tá assim enxerto no galho gente ó pra vocês verem lindão pensa que os cachorros dos vizinhos tá que tá meus amigos pensa na barulheira essa aqui é uma nova que eu adquiri esses dias uma branca dobrada tá bem lindona aqui é uma de semente meus amigos olha o jeito que lindinha de semente que coisa linda pois é gente hoje é quarta-feira né quarta-feira de manhã e eu tô aqui gravando esse vídeo mostrando as flores pra vocês e aí vou tá soltando esse vídeo agora agora mesmo esse aqui eu não vou editar tô fazendo assim com calma com paciência pra não ter muito erro né de gravação pra poder eu mandar pra vocês agora de manhã porque aí é questão né de uma meia horinha que eu terminar o vídeo eu já posso tá enviando pra vocês né agora quando eu tenho que editar meus amigos olha pra vocês verem quando eu tenho que editar o vídeo eu tenho que juntar os pedaços cortar na onde que foi os erros é às vezes quando vai buscar substrato né vai ali vem aqui tem que cortar e aí acaba tendo que juntar os pedaços num aplicativo que a gente usa né pra fazer a edição aí eu tenho que deixar esse vídeo carregando depois que eu cortar tudinho que eu levo mais ou menos uma hora e pouco pra editar o vídeo ou mais eu tenho que deixar o celular quieto é é com o vídeo né juntado nas partes aí ele fica num vermelho até chegar no final explicando pra vocês e tem vez que demora de três a quatro horas pra me conseguir que o vídeo fica pronto né aí eu não posso mexer no telefone porque eu faço tudo pelo telefone e muito das vezes gente faltando um dedinho pro vídeo ficar pronto volta tudo por falta de espaço então pra gente fazer né a edição do vídeo editar é pouco pra ele ficar pronto demora um montão e quando é assim ó é sem estar né reeditando é mais fácil só que muito das vezes não dá quando é vídeo de enxerto é vídeo de replantio a gente tem que parar várias horas né e aí é mais complicado olha que lindeza gente ó aí assim é mais tranquilo quando eu não edito vídeo né que eu tento não errar só cansa muito né gente que tem que ficar falando mas é mais tranquilo olha que lindeza gente que tá bem bonito né e olha pra lá ainda tem muita coisa que a gente não viu vamos lá ver agora mais umas flores aqui meu esposo tá ajeitando ó tinha alguns enxertos lá ele tá arrumando as bancadas pra ficar mais bom por aqui gente ó como que tá de mudinha nova aqui também tem mais ó então assim a gente tá plantando muita semente esses dias né pra não deixar faltar cavalo como agora tá bem puxado que eu ainda tenho que comprar um pouco fora né olha pra vocês ver aqui é tudo sementinha plantada olha como que tá aqui gente olha que lindinhas ó tudo florinho as calachoi ó tá bem lindinha as calachoi tem uma roxinha ali aqui também então vamos dar uma voltinha pra cá pra me mostrar mais um pouquinho aqui pra nós ir pra ali as abobrinhas gente tá chegando ao fim esse final de semana nós já vamos tirar aqui o o restante desses pés né pra colocar mais essa saquinha de planta por aqui que tem algumas pra mudar ainda só pra vocês verem como que tá aqui também tem algumas ó bem bonitinha olha lá uma bem linda vou levar vocês lá pertinho pra vocês verem agora e mostrar o canteiro de cebola hoje gente hoje os passarinhos tá que tá de manhã cedo eles gostam de cantar ó lá então minha gente ó por aqui mais mudinha plantada recente né ali também ó aqui tem alguns enxertos de cliente também que a gente fez né a troca de substrato depois a adubação né pra poder ele dar um pulo ele ir mais rápido ó então tem alguns enxertos aqui olha que brindal é uma buquê mais linda meus amigos olha essa bridal no tanque tá top então aqui tem alguns enxertos né de cliente ó esse enxerto aqui gente pequenininho e olha a floração que ele tá coisa mais linda tem muita mudinha aqui já pegando solzinho da manhã né bem bacana por aqui gente ó tá fechado aqui por causa dos cachorros não virem pra cá mas olha aqui que que o meu véi aprontou aquele dia ó colocou quase mudinha pra cá ó tanto que ficou bom meus amigos ficou muito bom né a nossa areia gente olha aqui só tá restando essa daqui que ele preparou mais um pouco de substrato ali agora eu vou mostrar pra vocês hoje tá muito barulhento gente mas vamos que vamos olha o pé de manacá pra onde que veio gente que lá na frente o bichinho tava faltando água mas o manacá tá bem lindinho aqui tem uns pés de morango mais alguns pés de abóbora aqui ó que o meu véi aprontou olha aqui pé de melancia de mandioca gente ó tomate junto com a cebola mais pé de abóbora pra ali ó já florindo pé de banana lá tá virando uma roça aqui gente ó pézinho de batata deixa eu mostrar pra vocês mais de perto olha essa aqui meus amigos ó que coisinha mais linda mas ela não tá querendo abrir direito não ó bem lindinha os tomatinhos aqui gente olha pra vocês ver tanto que madurou esses dias aqui ó tá cheio de tomate aqui os pés de abóbora todo cheio de florzinha aqui tem pé de batata umas ramas que minha sogra deu pro meu esposo e ele já plantou aqui tem uma galinha gente ó tá pensando que vai ganhar umas foinha nós não estamos com muita galinha não gente estamos com pouca deixa eu mostrar pra vocês os frangos aqueles pintinhos que eu comprei ainda tem alguns ali olha que galo mais lindo que o meu cunhado me deu esses dias bem grandão agora o tamanho do meu galizé gente que coisinha mais fofa lindão olha aqui gente ó aqui tem mais um pouco olha pra vocês ver o tamanho que tá esses frangos tá umas coisas mais lindas o sol tá atrapalhando um pouco mas acho que tá dando pra vocês ver tá com reflexo por causa do sol vou abaixar assim que eu acho que dá pra ver melhor porque eu não tô vendo nem quase a tela do telefone do reflexo do sol mas acho que vai dar pra vocês ver bem aqui tem uma galinha no ninho aqui tem mais umas olha o tamaninho daquela coisinha fofa lá gente tem uns galizézinhos por aqui e é isso meus amigos vamos voltar pra lá mostrando as galinhas pra vocês também as galinhas a gente tava ficando só com esse pouquinho aqui meus amigos olha esse aqui é um gigantão gente ele é tipo aqueles é cumpridão esses dias meu cunhado veio na minha cunhada e trouxe esse bonitão aqui pra mim tem mais uma galizézinha de brinco lá que ele disse que vai me dar tá lá na minha sogra pra mim eu fui lá mas não teve como eu trazer pensa gente esse meu povo me ama viu esse é bem bom pra mim então vamos que vamos e eu também amo meu povo gente pensa como se diz assim muitas das vezes a gente fica um pouco distante por causa das correrias né mas família é família e a gente gosta um dos uns outros e vamos que vamos aqui tem mais umas mudinhas que tem que plantar vamos lá ver as o outro ladinho e a dona neuzene já tá com a língua de fora gente olha que linda ó que linda essa aqui é uma planta de galho ó que coisa mais linda gente tem que pôr uma roupinha nela pra ela ficar bem lindona e eu coloquei aqui aquela red crook gente aquela vermelha top top de linda lá que vocês vêem esses dias que eu fiz os enxertos né olha como que tá minha jiboia ali a lindeza que agora tá virando que o dia que eu tirei ela quase chorei gente ela tinha uma madeira no meio mas ficou feia agora tá bonita olha minha bagunça por aqui gente ó gente eu cortei aqui ó fiz o podo na minha na minha primavera ó eu acho que é buganville e primavera que fala ó ó como que tá saindo flor já bem bonitinho ó os carros de som gente de manhã é assim mesmo olha que lindeza que tá isso aqui olha essa branca meus amigos essa planta aqui ó eu tô deixando pra mudar com vocês ó olha que linda que ela tá gente desculpa os barulhos como eu tô aqui eu não vou fazer edição do vídeo né então eu não vou ficar travando pra não ficar ruim esse aqui gente o cavalo ó da RX 210 é dobrado olha ali o gai que saiu veio dobrado e a RX é igual uma quase é uma L14 ela é bem escura bem negra e essa daqui tá aqui porque a bichona ó é pesada ó que lindona meus amigos eu coloquei aqui ó eu comprei essas plantas aqui ó coloquei tudo bridal aqui pra virar umas multicor mas pensa que trenzão que tá lindo já tá pegando e por aqui tá assim gente ó minha gaia de sumalense tá lindona aqui ó bem lindona fiz algumas polonizações nela mas não pegou esses dias gente eu não tô querendo pegar polonização não não sei porquê não sei se é por causa do frio mas tá bem ruim pra pegar polonização e vamos pra ali gente do céu pensa na vontade de espirrar chega o nariz tá coçando mas vamos segurar esse espirro aí gente porque não vai ter corte no vídeo olha que lindona bem bonita olha essa aqui também gente revê 351 ontem eu fiz mais de 15 enxertas dessa planta gente ó fiz vários eu já tinha alguns mas eu fiz mais um pouco porque essa daqui é uma das mais procuradas aqui gente pensa o tanto que essa planta é linda olha minha arvinha onde que eu coloquei num vasinho bem grande gente tanto que ficou linda olha isso pra vocês ver kawaii ó que lindeza que ficou a nossa kawaii aqui ó kawaii já floriu tanto gente ó a kawaii gente ela é bem pequenininha uma florzinha bem meninzinha ó ela parece muito com aquela look pink né só que a look pink é maior essa daqui olha que lindinha também gente ó essa planta aqui é uma planta de semente aqui ó enorme uma gigantona e dobrada aí tá assim gente aqui meu véi fez tá separando ó é bem certinho ó os potes tudo né daqueles potes compridos né as matrizes mas as matrizes tá por aqui tá lá naquela bancada ele vai começar outra bancada aqui gente nesse espaço aqui também só que tem que ser devagar né por causa do tempo olha a viúva negra tanto que tá lindona gente ó essa aqui é uma de semente gente nossa aqui ó e ela tá vindo de pétala simples ela é dobrada e tá vindo simples também ó olha essa aqui que coisa linda bem bonita eu esqueci o nome dela gente eu sempre esqueço peraí que agora eu marquei pra nós ler é a tripuíche gente perfumada tripuíche perfumada essa lindona essa aqui é de semente também gente olha que lindeza que é aqui ó plantei aquela não fiz junto com vocês fazia dias que a bichinha tava judiada olha a xanadu gente tanto que a xanadu é linda e perfumada lindona também olha aqui pra vocês verem como que ela tá bonita essa daqui é a nossa gente do céu shib maruco polonizei pegou outro lado dela olha essa daqui olha a branquinha aqui como que tá por aqui ó bem floridinho bem lindinho também umas vermelhonas que tem mais evagem ó pra vocês verem tem mais umas lindonas por aqui gente ó tá bem bonita essa aqui também é uma planta de semente ó que linda bem bonita e tá assim gente vou mostrar vou ali mostrar uma outra matriz minha de NR12 que eu tenho duas NR12 as outras já foram vendidas né NR12 é aquela lá gente ó a brancona bicho aqui ó como que tá a nossa passagem meu velho tava organizando aqui mas escureceu e o tempo acabou né aí não deu tempo de arrumar olha aqui gente que branca linda olha que lindeza olha o tamanho dessa planta que coisa linda a nossa patuma aqui ó bem lindinha ó a nossa arvinha que poloniza só gente tanto que tá linda e por aqui tá difícil de passar ó essa daqui é enfinte gente ó eu tirei o materialzinho fino ali ainda tem esse pra me enxertar né nós tentar mais uma vez com aquelas outras lá vocês viram que não pegou né olha aqui meus amigos eu fiz reenxerto aqui ó esse cavalo ele tava querendo pegar enxerto não agora eu pus NR12 aqui ó ó a grossura desse cavalo e ó a quantidade de botão que tá vindo olha que lindeza ela começou a desidratar depois recuperou aí eu fiquei com essas duas aqui de matriz né olha que a Bliboy perfumada olha essa lindona também é perfumada gente olha o tamanho dessa flor então vamos rodear olha a passagem vamos na luta que nós passamos olha essa aqui que lindinha olha essa outra aqui gente ó bem bonita também deixa eu deixa eu sair agora vai dar certo aí isto olha outra lindona gente ó olha aqui como que tá né essa essa arruda gente olha as flores da arruda que interessante bem bonitinha também tem outra aqui ó lindona que nós nem tinha visto pois é meus amigos vamos pra ali de novo essa também nós não vimos olha que lindona hoje vai ser mostrando flor meus amigos pois é viu aqui também tem umas lindinhas essa também é bonita mas ela não abriu tá queimando essa daqui é minha pendente ó de flor branca olha essa lindona por aqui as vagizinhas a salsinha pra pôr no frango e vamos que vamos meus amigos pois é minha gente ó essas plantas aqui vai ser aí a próxima do próximo vídeo né que eu vou tá retirando do substrato essa daqui gente é a como que é o nome dessa planta gente meu Deus agora não vou lembrar índigo glaze gente a minha árvore é de índigo glaze vai pra longe acabei fazendo a venda dessa planta olha que coisa mais linda que tá essa aqui ó então essa daqui vai pro sul gente vai bem longe aí tem mais eu acho que tem mais uma tem uma L14 que tá num vaso bem pesado ali que eu vou tá tirando também do substrato pra enviar né então olha que lindeza ó peças aqui vai ser olha que vai de vagem gente olha que lindeza que tá essa vagem vou fazer de tudo pra essa vagem chegar no destino dela e dar tudo certo pra ela continuar crescendo viu então vou ter muito cuidado pra essa vagemzinha escapar lá na mãe dela viu pois é gente olha como que tá por aqui ali meus amigos eu tava fazendo enxerto ontem ó tem que enfiar as gai ainda aqui alguns cavalos aqui foi uns que se perdeu tem que fazer minha água que tava aqui gente nem finalizei semente por aqui que eu colhi que tava voando ali também e olha isso ainda vou fazer o enxerto da menina abortoso dos dois lados tem que refazer olha que lindinha essa aqui gente e vamos pra ali ali ainda falta terminar devagarzinho eu tô conseguindo né ir acabando arrumando gente olha aqui que lindeza nossa da lila como que tá lindo da lila tá bem bonita olha aqui não tem mais folha gente só vai e por aqui tá bem florido ó gente aonde que não tem mata nos vasos ó eu replantei isso aqui tudo no domingo foi onde que eu trabalhei até oito e pouco da noite fiz muita troca de substrato tem mais pra lá que eu coloquei então foi bastante serviço no final de semana mas graças a deusa que eu consegui mudar bastante planta olha que lindona gente essa daqui é uma planta no galho ó que linda por ali tá assim todas essas aqui foi trocada de substrato ganhou adubação e olha como que tá bonita aqui tem enxerto de galho que a gente replantou aquele dia ali tá assim ó vou mostrar outra NR12 pra vocês que eu fiz esse enxerto pensa na lindeza que tá olha isso aqui meus amigos essa planta flore muito gente olha que lindeza que é essa planta nunca vi uma planta pra flore do jeito que essa planta flore e é um enxerto que eu comprei ó algum tempo atrás olha que lindeza eu tinha um enxerto dele mas já tá ali na bancada né que vai lá pro Rio de Janeiro teve uma cliente que já ficou com ele olha que lindo que tá por ali gente tem vagizinha olha que bonitinha essa flor simples aqui também foi replantada agora na tapoeca eu fazia vaso olha essa que linda ali também tem umas bonitas gente ó vamos lá agora tem 31 minutos de vídeo gente vamos mostrar só mais um pouquinho de flor essa daqui já tá caindo olha aqui meus amigos olha a xanadu que coisa mais linda pensa numa planta que flore essa xanadu perfumada eu fiz aqui três enxertos de xanadu num galho numa planta de galho gente deixa eu mostrar pra vocês pra vocês verem direito ó um galho enraizado ó lá três enxertos de xanadu quando faz assim gente vira uma multicor cheia de flor a coisa mais linda olha isso então eu quis ter uma árvore de xanadu essa aqui é uma matriz que eu fiz pra mim mesmo mas fica lindo gente olha isso que lindeza por aqui tá assim né mais alguns enxertos nosso mesmo ó olha que lindeza essa aqui é uma florzinha bem bonitinha mas flora demais também ó muito florifra aqui tem a ai gente a caroline carolina eu acho que fala carolina porque tem caroline e carolina e eu sempre mudo aí e não sei quem é quem viu mas eu acho que essa daqui é a carolina com a e a ne é uma amarela então gente ó essa daqui é tipo um arábico ó uma bem gorda de semente ó parece um arábico mesmo e é uma de semente dobrada coisa mais linda só pra vocês verem de longe ó que lindeza que ela é ó bem lindona e essas daqui é umas matriz nossa ó que tá aqui pra esse cantinho deixa eu andar por aqui fica mais fácil pra nós ver vai desculpando minha canseira gente olha pra vocês essas aqui isso aqui também é enxerto de galho gente ó eu enxertei essa coisinha aqui ó de florzinha simples que flore muito que essa daqui é filha dessa ó que flore muito então meus amigos olha os enxertos por aqui que já tem enxerto florido ó pra vocês essa aqui também é a Xanadu que é da Dona Eni do Rio de Janeiro e tem vários enxertos floridos aqui ó florido não gente começando a sair flor olha aqui pra vocês verem olha aqui ó aqui também ó de botãozinho já não gente olha aqui olha pra vocês ver Ferrari aqui ó mal saiu os brotos já tá vindo as flores também viu Ferrari já tá começando a flore aqui tem umas plantas dos meus clientes também Green Elf a Aurora aqui do seu Antônio que linda que tá a TW4 gente olha que lindinha e é isso meus amigos por aqui ó tá mais ou menos assim vamos chegar aqui nessa lindona olha essa galha essa galha aqui foi presente de uma amiga que me deu que eu ganhei olha isso aqui gente olha essa NR12 que eu fiz uma enxerta que coisa mais linda mas já floriu essa bichinha viu essa daqui também é de uma moça já gente olha a enxerta como que tá não tem folha só tem botão e tá assim por aqui enxerta nem pegou direito ó cheio de floração já então meus amigos vamos a nossa Green Elf vamos dar uma voltinha aqui rapidinho pra nós finalizar né dá só mais uma olhadinha aqui ó serviço que eu fiz final de semana umas florzinhas simples por aqui olha essas vagens que coisa linda que tá essa daqui é a simples a vagensinha que eu falei ó nós vimos as flores tudo gente dessa vez ó que beleza olha pra vocês verem vimos tudo que nós tínhamos direito hoje gente ó pra nossas amigas não ficarem tristes porque não viu as flores viu vagensinha tripla por aqui ó então vamos ver tudo hoje pra matar a saudade das flores né como se diz hoje tudo que tinha eu mostrei gente olha que linda que tá essas couves essa parte das couves que eu falei pra minha mãe pegar onde ela veio mas acho que ela não lembrou então meus amigos vamos finalizar olha essas simples aqui gente tanto que flore olha pra vocês ver essa daqui é uma matriz que eu fiz tudinho de simples ó olha que coisa linda essa daqui ela é uma gigantona tudo de flor simples olha essas vagens gente tanto que tá linda aqui ó enorme tem uma planta que eu quero mudar junto com vocês gente essa daqui ó eu acho que o caldeque dela só tem raiz e essa daqui é uma planta que tem muito enxerto então meus amigos foi isso nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado viu de andar aí e ver as flores desculpa os barulhos mas é assim mesmo né meus amigos então meus amigos vou me despedir de vocês desculpa o zerrinho aí a canseira viu mas muito obrigada pela presença de todos vocês que papai do céu abençoa cada um de vocês que tá aqui comigo muito obrigado pela presença e fica todos na paz do nosso Deus